Amor Aprender nas desilusões Amor Que tinha vida Belo sonho incerto Fluou Trouxe horizontes E a luz cristalina Chegou E ilumina Meu caminho onde estiver Recomecei A canção da vida Com a paz perdida Quem te reencontrei E hoje pra nós Não existe tempo Todo tempo é um sonho E a sorte fez Recomecei A canção da vida Com a paz perdida Quem te reencontrei E hoje pra nós Não existe tempo Todo tempo é um sonho Que a sorte fez Amor Tudo em teu mundo me fascina Sentir Doce mistério Que conduz a vida Viver Aprender nas desilusões Amor Que tinha vida Belo sonho incerto Fluou Doce horizontes E a luz cristalina E a luz cristalina Chegou E ilumina Meu caminho onde estiver Recomecei Recomecei A canção da vida Recomecei A canção da vida Com a paz perdida Quem te reencontrei Quem te reencontrei E hoje pra nós Não existe tempo Todo tempo é um sonho E a sorte fez Recomecei Recomecei A canção da vida Com a paz perdida Quem te reencontrei E hoje pra nós Não existe tempo Todo tempo é um sonho Que a sorte fez Recomecei A canção da vida